Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts e na videoaula de hoje nós vamos conhecer o plugin Flowify, um plugin muito legal para a gente poder projetar estruturas 3D em outras geometrias orgânicas. Vamos lá! Então vamos lá, vamos conhecer mais essa ferramenta. O Flowify é um plugin gratuito para o SketchUp, eu já deixei o link disponível na descrição desse vídeo. Então clica lá, já baixa a ferramenta, também aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo e também inscreve-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nessa aula a gente vai conhecer o conceito da ferramenta, já que ela pode ser utilizada para criar diversos tipos de objetos. Então a ideia geral é você realmente conhecer como ela vai funcionar, porque a gente precisa trabalhar com algumas regras da ferramenta, porque assim você consegue projetar qualquer tipo de objeto. Mas o mais legal da ferramenta é que essa superfície pode ser uma forma orgânica, o que dá muito mais versatilidade ao uso do SketchUp. Então vamos lá, eu vou deletar primeiro a personagem, vou selecionar a ferramenta Arco para a gente poder desenhar aqui a nossa estrutura. Eu vou clicar no ponto e simplesmente vou digitar a quantidade de segmentos. Inicialmente eu vou colocar 20 segmentos, eu vou dar um clique, eu vou colocar aqui uma dimensão para esse Arco, em seguida eu vou selecionar esse objeto e vou rotacioná-lo. Clicando nessa direcional para a esquerda eu vou dar um clique nesse ponto base e em seguida girar o objeto, apertar Ctrl uma vez para poder fazer a cópia. Em seguida eu vou copiar novamente esse objeto, agora utilizando a ferramenta Mover, levando ele aqui para o lado e em seguida levando ele para cima. Aqui eu estou criando apenas a estrutura para poder gerar essa geometria, você pode utilizar facilmente essas ferramentas. Em seguida eu vou selecionar todos os objetos e usar o Curve Loft para poder criar essa malha aqui. Vamos deixar com os valores padrões aqui já definidos, vou clicar em confirmar e está aqui o meu primeiro objeto. Para você trabalhar com Flowify, você não vai ter um ícone disponível aqui na área de trabalho, você precisa sempre selecionar o menu Extensões e escolher a ferramenta. Perceba que a ferramenta possui algumas configurações muito simples que você pode configurar rapidamente. A primeira opção da ferramenta é a mais básica, é a que a gente vai usar mais para poder projetar os nossos objetos. Você também tem uma opção auxiliar para poder reconstruir as linhas quando você utiliza caminhos para poder projetar essa malha também. Nós temos a opção Impulse Grid, que nada mais é do que uma configuração para confirmar se a malha está correta. Ela praticamente vai fazer isso na ferramenta. A opção Cut, ele vai projetar o objeto, mas ele vai simplesmente cortar esse objeto seguindo a forma. É uma opção também bastante simples. E a opção Flowify Without Cut, ele vai projetar a malha, só que ele não vai cortar essa malha. A gente vai entender bem como vão funcionar essas opções. O que é importante aqui é a forma de construir a estrutura para poder gerar o Flowify. Observe o seguinte, imagine que você tenha essa parede curva. Com esse objeto não é possível eu utilizar a ferramenta. Eu não vou conseguir projetá-la aqui. O que eu preciso fazer é montar uma estrutura alvo para que eu consiga projetar os objetos sobre essa malha. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos criar grupos de objetos e depois criar um grupo completo que vai servir como base para eu poder utilizar a ferramenta. A princípio a ideia pode parecer um pouco complexa, mas você vai ver que ela é bastante simples. O que a ferramenta precisa entender é qual é a área de projeção que eu quero dar para esse objeto. Por isso que eu preciso criar um plano base aonde eu quero projetar os objetos. Olha só, eu vou criar aqui uma linha, vou levar essa linha aqui para frente sem nenhuma dimensão, tá certo? E em seguida eu vou criar uma outra linha aqui na base, só para poder me guiar. Clicando na seta direcional do teclado eu vou fazer o alinhamento com esse objeto aqui, olha. Nessa etapa eu estou criando apenas o plano base. Então vamos lá, vou clicar na ferramenta retângulo, vou clicar nesse ponto e levá-lo até aqui em cima. Em seguida eu vou deletar essa linha aqui embaixo, selecionando esse plano inverter a face de preferência e agrupar esse objeto. Em seguida nós vamos selecionar esse outro vértice e levá-lo até o vértice do nosso objeto. Então vamos selecionar a linha aqui, olha só. Configurando essa propriedade, imagine que você tem realmente um caminho projetando esse objeto que é curvo numa face plana. Em seguida nós vamos selecionar esses dois objetos também e criar um grupo para ele. Selecionando todos os objetos e agrupando mais uma vez, nós vamos ter a estrutura base para poder projetar qualquer objeto 3D sobre essa superfície. Depois de montar essa estrutura, nós vamos até o menu extensões, Flowify e selecionar a opção Impulse Grid. Selecionando essa configuração, perceba que ele gerou uma malha aqui, olha, no meu objeto, onde praticamente ele vai projetar todos esses pontos nesse objeto aqui, tá certo? É essa a ideia da ferramenta. Então até esse momento eu só tenho a base para projetar o meu objeto. Então olha só o que a gente vai fazer agora, tá certo? Eu vou copiar esse objeto algumas vezes para a gente usar as três principais opções da ferramenta. Vou colocar ele aqui, vou digitar 2X, ok? E agora vamos criar um objeto na frente dessa estrutura. Esse será o nosso objeto 3D, que você pode utilizar de qualquer forma geométrica. Eu vou utilizar aqui a ferramenta Offset para jogar essas linhas para dentro. Em seguida eu vou deletar essa face aqui, não a face da minha estrutura base. E em seguida eu vou puxar essa geometria aqui para fora. Vamos selecionar todo esse elemento, clicar com o botão direito e criar um grupo para ele também, ok? Criando essa geometria, agora a gente vai projetar o objeto sobre essa estrutura. Olha só como ele vai funcionar. Nós precisamos selecionar todos os elementos, selecionar na opção Extensões Flowify e em seguida clicar na opção, olha só. Ele vai projetar a nossa geometria 3D sobre essa face, seguindo essa estrutura aqui. Então é essa estrutura que vai fazer com que a gente consiga projetar os nossos objetos. Eu vou selecionar novamente essa geometria, vou fazer a cópia dela para esses outros dois objetos aqui, para a gente poder testar as outras duas opções que nós podemos criar com essa ferramenta. Selecionando novamente o grupo da estrutura e o objeto, nós vamos até o menu Extensões Flowify e selecionando agora a opção Cut. E o que ele faz é fatiar a nossa geometria, que dependendo da configuração do seu projeto, você também pode utilizar essas configurações. Perceba que a minha geometria pode ser manipulada aqui dentro do grupo. Então é uma configuração que também pode ser importante para a modelagem do nosso projeto. E a outra opção da ferramenta, ela vai simplesmente projetar a nossa geometria sem criar esses cortes. Eu vou selecionar o objeto, vamos até o menu Extensões Flowify e selecionar Flowify Without Cut. Perceba que a nossa geometria foi projetada. Dessa vez ele não mostra esses cortes para a gente no objeto. Selecionando no menu Visualizar Geometria Oculta, nós vamos perceber como a malha é diferente nessa configuração. Ele suavizou mais a malha para a gente não ter esse recorte. Então nós temos uma malha bem mais limpa, diferente da configuração inicial, onde nós tínhamos diversos cortes para poder gerar esse objeto. Então temos essas três formas de criar o nosso objeto utilizando o Flowify. Ok, então agora a gente já entendeu o conceito da ferramenta. Eu vou fazer um outro exemplo para poder mostrar como funcionaria isso na prática. Vamos lá. Imagina o seguinte, vamos criar uma parede curva. Eu vou criar uma geometria aqui no plano, utilizando a ferramenta Arco. Eu vou projetar esse arco aqui sobre essa geometria. Seguindo aqui a tangente do arco, vou utilizar a borracha para apagar essa parte e criar uma outra estrutura aqui. Vamos desabilitar a geometria oculta, não vamos precisar dessa configuração no momento. Vamos utilizar a ferramenta borracha, segurando a tecla Ctrl para poder esconder esse objeto. É muito importante você ter a sua malha limpa, tá certo? Eu vou utilizar a borracha para poder apagar todos esses objetos aqui. Ok, nós já temos aqui a ideia da nossa parede curva. Nós vamos selecionar esse objeto e transformá-lo em grupo. E imagina exatamente que você tem essa estrutura aqui no seu projeto. Você não tem nenhuma configuração ainda. E o que nós queremos agora é projetar uma esquadria sobre essa estrutura aqui, tá certo? Então nós sabemos que para configurar essa estrutura no SketchUp, a gente ia levar muito mais tempo. Então a outra solução seria conseguir projetar um objeto que estivesse plano, que é muito mais fácil de a gente modelar, nessa face que é curva. Então para fazer isso a gente vai utilizar os seguintes recursos. Olha lá como é fácil, tá certo? Eu tenho a minha face curva. Eu vou desenhar linhas para projetar a face à frente do objeto. Então eu vou clicar nessa primeira linha aqui, tá certo? Sem nenhuma medida, tá bom? Vou clicar novamente na linha agora na parte embaixo. Clicar na seta direcional para poder mantê-lo fixa no eixo verde. Vou levar até aqui, olha, para poder alinhar com esse objeto. E em seguida eu vou desenhar um retângulo. Essa forma de trabalho que eu estou utilizando aqui é apenas para poder gerar essa face, tá certo? Que é onde eu vou colocar o meu objeto. Utilizando a ferramenta borracha, eu vou apagar aquela linha. Em seguida eu vou inverter essa face e criar um grupo para ele. Ok. Para que o plugin Flowify funcione corretamente, ele precisa ter essa guia, tá certo? Dos dois lados da face, projetando sobre esse objeto aqui. Perceba que aqui eu não tenho o meu objeto ainda. Isso aqui é apenas a base para ele, tá bom? Então olha lá, vou clicar na linha, levá-lo até aqui em cima também. Selecionar as duas linhas e criar um novo grupo. Selecionando os três elementos agora, olha, o meu plano base, a minha forma curva, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou criar um novo grupo. Aqui o que eu estou fazendo agora é criar a estrutura para que o Flowify funcione. Somente isso, tá certo? Então vamos desenhar agora o nosso objeto, que seria a esquadria. Eu vou fazer da seguinte maneira, olha só. Eu vou criar uma nova linha aqui no SketchUp e vou dividir essa linha em três partes, tá bom? Vamos lá, vamos clicar com o botão direito do mouse, dividir. Vamos colocar aqui três segmentos e vou deletar esses outros segmentos que estão aqui em cima, tá certo? Ok, então olha só, vou ficar apenas com um segmento aqui, olha. Esse segmento que eu tenho aqui vai me auxiliar a desenhar essa estrutura que eu quero, que eu quero dividir em três partes do meu objeto. Então vamos lá, vamos clicar na ferramenta retângulo. Vou levá-lo nesse sentido, para ele aparecer ali, ó, face quadrada. Vou segurar a tecla Shift para poder manter essa proporção e clicar novamente. Então eu tenho o meu primeiro objeto aqui. Vou utilizar o Offset, vou jogar a linha para dentro um pouco aqui, deletar essa face e puxá-la aqui para frente, tá bom? Vou colocar o HBD de 0,10 aqui, tá certo? O meu objeto está bem grande, eu não fiz com dimensões, é apenas para a gente poder ter ideia. Em seguida eu vou selecionar todo esse objeto com o botão direito do mouse e vou criar um grupo, tá certo? Selecionando esse objeto nós podemos mover e copiar, utilizando a ferramenta Ctrl e digitar a quantidade de cópias que nós queremos. Vou colocar aqui, por exemplo, 6x, Enter. Vamos ver aqui como é que ele ficou. Bom, a gente pode aumentar mais um pouco, vou colocar 7x, Enter. Olha lá, ficou quase aqui no tamanho que a gente queria. A gente pode utilizar a ferramenta Scala para poder redimensionar os objetos. Então, olha lá, selecionei tudo, Scala, vou pegar aqui esse ponto e levá-lo até o final. Ok, já tenho essa primeira forma para o meu objeto. Utilizando a ferramenta mover eu vou copiá-lo agora para cima e digitar 2x, Enter. Ok, olha só, já tenho aqui essa estrutura montada. Vou selecionar todos os objetos novamente, da esquerda para a direita aqui. E em seguida vou transformar esses objetos num grupo único. Ok, já tenho aqui a minha forma geométrica, é exatamente isso que eu quero fazer, tá certo? Esse aqui é o meu modelo de projeto. Eu vou levar esse objeto para essa base aqui que a gente criou, tá bom? Para que a gente possa projetar. Só que aqui existe uma outra regrinha da ferramenta. Esses objetos que estão aqui dentro, eles estão como subgrupos, tá certo? Eu tenho um grupo principal que é toda a estrutura e tem um outro objeto que é um subgrupo. Então eu tenho tudo isso aqui, olha. Então quando a gente utiliza a ferramenta dessa forma, ele não vai reconhecer essa estrutura, tá certo? A gente vai fazer aqui apenas para poder testar. Então olha só, eu selecionei o meu objeto 3D e a estrutura para poder criar essa forma, tá bom? Em seguida vamos até Extensões, Flow e Fly e escolher a primeira opção. Olha lá a mensagem que ele vai exibir aqui para a gente, olha só. Ele vai exibir uma mensagem de alerta dizendo que essa ferramenta, para poder funcionar, o grupo precisa ter faces livres, tá certo? A face não pode estar agrupada. Então a gente vai fechar essa configuração e simplesmente para corrigir esse problema, vamos selecionar dentro do nosso grupo, todos os elementos, clicar com o botão direito do mouse e desassociar. Simplesmente isso aí. Olha só, selecionando esse grupo agora e esse elemento, nós podemos voltar lá nas Extensões, Flow e Fly, escolher a primeira opção. E olha lá, ele vai projetar o nosso objeto diretamente aqui na estrutura. Perceba que dessa vez eu utilizei a ferramenta padrão dele, tá certo? Com a opção que vai gerar essa malha para a gente aqui também. Perceba também que eu não gerei aqui, olha, anteriormente, a configuração para mostrar se a minha geometria estava correta. Mas ele automaticamente já faz isso para a gente, tá vendo? Olha lá, ele cria essa projeção também, que ele subdivide essa face, definindo as distâncias através desse alinhamento. Então, muito legal a ferramenta. Então é isso aí, nessa aula a gente aprendeu o conceito dessa ferramenta, para que você consiga colocar em prática. E também evitar os principais erros. Você pode criar malhas orgânicas facilmente. E claro, unindo essa ferramenta com outros plugins que a gente já aprendeu nesse desafio, você vai conseguir criar objetos realmente incríveis no SketchUp. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu! E aí E aí Obrigado.